Inversal de chacaraca, chace a vontade A entrada é liberada pelo seu menor A de 14 não, a de 15 não 16 não, 17, 17 Se tem 18 então comece a se aquecer Vai seitar a noite toda até a perna Vai seitar a noite toda até a perna Quem tá passando é Rick Halley, um cometa Cadê o sonho, cadê o sonho Inversal de chacaraca, chace a vontade A entrada é liberada e aí família, tudo bem com vocês A de 14 não, a de 15 não 16, 17, 18 Se tem 18 então comece a se aquecer Vai seitar a noite toda até a perna Vai seitar a noite toda até a perna Quem tá passando é Rick Halley, um cometa Vai lá no chão, vai lá no chão Pode, a gente 18 pode A gente 18 pode A gente 18 pode Vai lá em Pode, a gente 18 pode A gente 18 E na 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 Música Música Levanta o copinho Levanta o copinho Levanta, levanta 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 o copinho Levanta, levanta Abre a latinha Abre a latinha Abre a latinha Atenção mulheres O homem que não levantar o copinho é porque tá duro O homem que não levantar o copinho não tem dinheiro nem pro Tadala É sério isso? Ó Ela não bebe Ela não bebe Ela não bebe Ela toma, toma, toma Vai toma, toma, toma Vai toma, toma Vai toma, toma Vai toma, toma Subidinho A novinha tá Menina tal pra onda e na picha ela detoura Ela não bebe Menina tal pra onda e na picha ela detoura Ela não bebe Menina tal pra onda e na picha ela detoura Ela não bebe Toma só essa foda Sumigru, sumigru, sumigru Nada pra onda aí na pista ela adetou A menina tá pra onda aí na pista ela adetou Ela não bebe Ela toma beijo é gorda não bebe Ela toma Ela não bebe lá do lado vai Toma, 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 vai, toma Toma só essa foda, vai, toma, 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 toma Vai, toma, toma Sumigru, sumigru Depois de uma dada de whisky você não comanda mais porra, animo Quando o grave bate, sua bunda pula O grave bate, eu quero que fome, vai O grave bate, o grave bate, a bunda pula O grave bate, a bunda pula Ikiha O cometa Tchau Tchau Tchau